É o seguinte pessoal, chegou um novo evento aqui no FC Mobile, Hoolibrakes, para vocês conseguirem cartas grátis. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês vão conseguir então essas cartas 90 grátis, várias recompensas como coins, joias, jogadores, totalmente de graça nesse evento aqui do FC Mobile. O evento dura 14 dias e o objetivo dele pessoal é bem fácil de se fazer. A primeira coisa que você tem que fazer pessoal, essencial para todo dia você tem que cumprir é isso daqui, esse requisito, jogar as partidas de jogo de habilidade, aqui são 3 partidas de jogo de habilidade e uma partida contra a máquina, para você estar ganhando os pontos Hoolibrakes. O legal desse evento é que tem várias opções para você estar escolhendo. No caso, eu quero um lateral esquerdo, então você vem aqui e pega a cartinha do Akejair 90, então vai ser interessante para vocês estarem encaixando no time essa cartinha, para quem quiser. Ou um MC, ou um atacante, você vai estar gastando 200 pontos apenas para estar coletando essa carta. Ou se você quiser guardando os pontos para lá no final do evento, você estar gastando esses pontos na melhor opção, você também pode comprar pontos por coins. Como assim por coins? Tem esse pack aqui, que você gasta 80 mil coins por 1 ponto Hoolibrakes. Aí vai dar a opção de vocês, no caso eu vou comprar 3 packs aqui para vocês verem, 3 pontos. Então vai vir 3 pontos por 240 mil coins. Não tem limite, você pode comprar quantos pontos vocês quiserem, mas eu acho muito caro 80 mil coins por apenas 1 ponto, eu acho muito caro. Além dos jogadores, a gente tem essa recompensa para a gente coletar também, né? Então a primeira opção aqui é um SBC, a cartinha do Balde do Barcelona. Vamos ver o requisito. Aqui pede 50 pontos Hoolibrake, 6 jogador 80+, 1 defensor G82+. Bem fácil de se fazer esse SBC por uma cartinha G87, talvez valha a pena, pessoal. Adquirir esse jogador aí e colocar no seu elenco. Na próxima recompensa, você vai gastar 20 pontos Hoolibrakes por um pack onde você tem a chance de pegar de 13.800 coins até 1.420.000 coins. Aqui é na sorte, se vir muitas coins valeria muito a pena, agora se vir 13.000, aí não compensaria não. Na próxima recompensa, é o que eu gosto, joias, mil joias por 35 pontos, provavelmente eu quero pegar esse pack. O próximo pack, pessoal, vai desbloquear daqui a 47 horas. É um jogador 80 a 95, dois jogadores 65 a 79 e mais chances de coins. Aqui é garantido, ó. 13.800 até 37 milhões de coins. Aqui vale a pena, tenta a sorte. Daqui a 3 dias, vai desbloquear aqui uma cartinha do deck. Isso aqui é muito bom, você pode pegar 5 do deck. Então é bom você guardar os seus pontos pra você gastar mais pra frente. Vai guardando os pontos pra depois você ver qual é a melhor opção onde você vai gastar aqui esses pontos. Porque tem cartinha do do deck. Aqui você pode pegar 5 cartinhas do do deck por apenas 100 pontos Hoolibrakes. Ou se não, uma cartinha do Mascherano. 3 cartinhas do Mascherano por 200 pontos. Olha, isso daqui é bem interessante, hein, pessoal. Na minha opinião, essas duas cartinhas são muito boas porque dá pra você classificar cartas que você tem no seu elenco. E vai vir muitas opções, ó. 5 do deck e 3 Mascherano. Então, galera, eu aconselho vocês, agora logo de início, a juntar os pontos. Guardar os pontos aqui, pessoal, porque esses pontos vão ser importantes. Você pode pegar jogador 90 a mais ou pode pegar uma dessas recompensas que tem aqui na opção de recompensas de treino. Na aba recompensa, você todo dia vai ganhar aqui um pack de graça. Esse pack de graça pode vir jogador aqui do evento Hoolibrakes até o overall 88 no pack de graça. Vamos ver o que que vem pra nós aqui nesse pack. Será que vai vir alguma coisa interessante? Um telão? E aí? Não veio telão, né? Bem difícil de vir. Um jogador aqui bem ruim. Overall 77. E aqui temos um pack com 50%. Será que é 50% de chance de vir? Acho muito difícil, né? Vamos ver. É 50% de desconto. Eu não caio muito nesses packs da EA, né, pessoal? Porque, cara, é muito difícil vir um jogador aqui do evento. A chance é muito, muito pequena mesmo. Mas eu vou tentar aqui só porque eu tô fazendo um vídeo pra vocês, tá? Aqui tem um limite de compra de 5 packs. Eu vou gastar aqui esses 5 packs pra gente ver se vale a pena ou não comprar esse pack, tá? Eu vou gastar aqui um pouco das minhas joias que eu tenho. Não queria fazer isso, mas pra mostrar pra vocês se vale a pena ou não você gastar aqui nesse pack, eu vou fazer esse sacrifício, tá? Vai dar 6.200 joias. Cara, complicado. Mas mesmo assim eu vou ficar com quase 150.000 joias. Então vale a pena eu gastar aqui pra mostrar pra vocês se vale a pena ou não. Então vamos lá. 5 packs de uma vez só eu vou estar abrindo pra mostrar pra vocês se vale a pena ou não. Vamos lá. Cliquei. Será que é telão? É um telão pelo menos. É telão normal pelo jeito. Argentina. Lateral direito. Vila Real. É. Vem um jogador do evento, mas galera, o viral 83 é muito pouco, hein? Não compensa, galera, porque as recompensas que veio foi muito fraca, não valeu a pena. Vem aqui um Dias que vale 1 milhão de coins, quase 1 milhão de coins aqui. As recompensas são muito fracas. Não compensou gastar, tá? Porque esse pack aqui é pra EA fazer você gastar suas joias, tá? Então com certeza não caia nessa da EA. Eu já tinha visto aqui, pessoal, é muito complicado de vir uma recompensa boa. A chance é menos de 1%. Então não vale a pena você gastar aqui nesses packs desses eventos secundários. Porque não vem praticamente nada. Gastei aqui pra mostrar pra vocês se vale a pena ou não. Então todo dia aqui na aba recompensa você vem aqui e coleta esse pack grátis. Que aqui sim vale a pena. A cada 24 horas você tem a chance de pegar jogadores aqui até GR 88. Também tem icon. Tem jogador recordista também. Então aí vai dar sorte de vocês, tá? Todo dia então abre esse pack. Completa aqui as missões todo dia, tá? Não deixe de fazer. Se você quiser gastar coins pra você conseguir mais pontos, gaste. Não recomendo também. Agora não, né? Mais pra frente. Exemplo assim. Começa a guardar bastante de pontos até o último dia do evento. Ou faltando 3 dias do evento pra acabar. Exemplo assim. Até o final do evento você juntou ali 400 pontos do evento Holy Breaks. Ah, eu vou pegar mais 100 pontos pra mim pegar 5 do deck. No caso eu precisaria de 500 pontos do evento Holy Breaks. Então daí sim vale a pena você vir aqui e fazer esse sacrifício. Gastar aqui pegando 100 pontos. Mas pessoal, tá muito caro. Não sei se vale a pena. Aí vocês tem que avaliar e ver se vale a pena ou não. Então tá aí pra vocês pessoal o evento Holy Breaks no UFC Mobile. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou, fui!